O tablet CCE TE71 é uma ótima opção para quem busca mobilidade e tecnologia no seu dia a dia. Ele tem um processador Intel usado nos computadores, agora no seu tablet. Esse processador conta com a tecnologia Hyper Trading. Isso significa um melhor desempenho em um baixo consumo de energia. O sistema Android facilita a navegação, sem restrições de formatos ou conteúdos. Você vai checar e-mails, acompanhar suas redes sociais e fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, bem rapidinho. Um tablet perfeito para ler revistas, blogs, assistir vídeos, ver fotos, jogar e muito mais, onde você quiser. A tela moderna oferece imagens com uma melhor definição para você ver tudo em HD. O armazenamento interno dele tem capacidade de 8 GB e você pode aumentar ainda mais com cartão. E 1 GB de memória RAM. O tablet tem duas câmeras. A frontal para você conversar com seus amigos ou com a família pela internet. E a câmera traseira para fazer fotos e até vídeos. Sabe a conectividade que você precisa? Ele tem Bluetooth, micro USB, mini HDMI, Wi-Fi e conexão para molda em 3G. Ele é super fácil de usar, é levinho, cabe na bolsa e ainda tem esse acabamento emborrachado para te dar ainda mais conforto e proteção para o seu aparelho. O tablet CCE TE71 com processador Intel tem tudo para tornar a sua vida ainda mais prática. Aproveite! E aí E aí E aí E aí O que é isso?